Fala meu jovem Padawan, como estão vocês? Tudo bem? Galera, isso mesmo, é o tema do vídeo, você vai poder minerar de graça esses tokens da Bodex e você já tem a data onde você vai trocar esses tokens por qualquer outra moeda, então você vai estar lucrando de graça, então deixa lá, inscreva-se no canal, galera, vídeo bastante legal, certo? A Bodex é Bodex, certo? Tem um token onde você vai poder minerar através do seu celular, tá bom? Eu vou te ensinar passo a passo como você vai fazer isso e lembrando, data de listagem aqui na Coinlist, beleza? Eu vou estar explicando aqui a data de listagem, então já deixa o like, inscreva-se no canal que é bastante importante, ah, lembrando, deixa eu ver, mineração, vou deixar aqui o link, o link para você minerar, vamos lá, primeira coisa, você vai poder fazer o que? Aqui, eu vim aqui, ó, você vai baixar esse aplicativo, na Play Store também tem lá, tem lá, beleza? Baixa o aplicativo, coloca o e-mail, tá bom? Aqui é muito fácil, você vem aqui, coloca o e-mail no Google ou você vai colocar o seu e-mail aqui e confirma, né? Vai fazer as confirmações pelo e-mail, pronto. E aqui, ó, criou a conta uma vez por dia, uma vez por dia, você vai estar clicando aqui, ó, nessa parada aqui e automaticamente vai tá minerando, eu comecei agora, lembrando que esse aplicativo já tem dois anos de mineração, esse aplicativo já tem dois anos de mineração, tá ligado? Que é o processo é bem lento, mas você pode minerar agora, certo? Que ainda vai ser listada ainda esse ano, então preste atenção na data de lançamento da listagem onde você vai poder trocar esses tokens, beleza? Ó, tá vendo? Comecei agora, tal, aí todo dia, a cada 24 horas, você vai apertar aqui e vai, certo? Nesse e-mailzinho aqui e vai começar a minerar, beleza? Então, galera, é o seguinte, explicando aqui, certo? Eu não vou explicar o site e tal, mas o projeto é bem legal, certo? Nós temos essas parcerias da Shilink, da Kleb, Network, Blockchain, Fato, essa carteira aqui é show de bola, Fato, você é doido, velho, mas o projeto é legal, galera, certo? E pode sim dar um bom rendimento em lucro pra gente, porque ela vai ser listada aqui nessa, nessa exchange, tá bom? E aí, quando for listado, a gente envia pra exchange e eu envia pra nossa carteira e a gente vai lá e converte, beleza? Beleza? Em qualquer outra criptoma de lá que tiver o par. Vamos lá, explicando mais embaixo, tal, ele fala um pouco sobre essa, essa plataforma que é a Blockchain, não sei o que, Web 3.0, tem NFTs, Metaverse, tudo mais, dessa Blockchain, essa é a plataforma da Dex, ou Bodex, quase não sai o certinho. Mas vamos lá, vai ter, galera, vai ter pré-venda, lembrando que vai ter pré-venda, data da venda aqui, dia 21 de março a dia 21 de março, ainda esse mês, certo? A dia 28, 21 a 28, então ainda tá acontecendo aqui agora, então vai terminar a 17 horas da Ucrânia, dia 28 de março, certo? Você tem até dia 28 de março, é, são, vamos lá, 25% desbloqueados após 75 dias, permanecerão mais 25% liquidez ao longo de dois meses. Você vai comprar, aí vai desbloquear 25%, certo? No período de 75 dias, aí depois vai desbloquear mais um pouco e por aí vai. Lembrando, espera-se a listagem da exchange dos tokens ocorrerá em por volta dia 11 de junho. Então, você tá minerando, beleza? Quando surgir a oportunidade de eles liberarem você lançar pra sua carteira, pra MetaMask, por exemplo, aqui ó, ele pede pra você conectar a MetaMask, tá vendo aqui ó, conectar a carteira, beleza? Quando surgir a oportunidade, depois da listagem, eles vão tá liberando depois, acho que não vai ser no mesmo mês, eu acho, provavelmente não vai ser o mesmo mês, Mas, nesse ano, eles vão tá liberando a liquidez pra você pegar a mineração, aí do token, no seu aplicativo, pra você enviar pra Dex, beleza? Valor de rede, 80 milhões, esse projeto tem 80 milhões aí, certo? De investimento, fornecimento total, cara, eu acho o seguinte, porque esse token pode valorizar muito, muito, porque o fornecimento total desse token é de ó, É, aqui, milhão, um trilhão, certo? Um trilhão de tokens, é isso mesmo, aqui, mil, centena, milhar, é, um trilhão de tokens, eu falei trilhão, é um bilhão, bi, bi, eu falei trilhão, eu falei já errado, mas esse aqui é um bilhão de tokens, Então, é um token muito, muito escasso, certo? Fornecimento alocado, é, tal, 15% total, beleza? Limite de compra, vai ter o limite de compra, de mínimo 50 dólares, a máxima uns 500 dólares, beleza? Então, cara, esse token pode ser, sim, gerar uma boa renda pra nós, até mesmo, não, ah, Léo, vai gerar o quê? Pode gerar mais ou menos aí uns 50 dólares, 30 dólares, 30 dólares, ou 100 dólares, vai depender de quanto você for minerar, Então, já começa a minerar hoje, hoje, certo? Começa a minerar hoje, porque esse token, não, desculpa, essa mineração, o aplicativo, já faz dois anos que a galera tá minerando, Então, você tem aí, pelo menos, certo? Pelo menos, 4 meses, ou menos, menos de 4 meses pra você poder minerar, porque vai ser lançado em junho, Eu acredito que eles não vão liberar essa mineração pra você converter em junho, não, eu não acredito, vai demorar um pouquinho, Então, acho que lá pra agosto, junho, julho, lá pra julho, julho, acho que eles liberam, então, você tem uns 3 meses, alguns dias, pra você poder já minerar, beleza? Então, se você tiver, é, aqui ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui? Velocidade, se você tiver muitos amigos, envia pros seus amigos o link de referência, Pra você aumentar o seu resto de mineração, beleza? Não consomem bateria, nada, é só você clicar, apertou uma vez por dia, fecha o aplicativo e deixa lá minerando, pronto, só isso, beleza? Beleza? Muito fácil, muito simples, certo? Quem passou isso aqui foi o canal Clipo BR, então, aquele forte abraço, certo? Clipo BR, passo lá, há 2 anos atrás, até hoje tá minerando, também, espero que você deixe minerando também. Se você tiver minerando, coloca nos comentários disso aqui, na moral, tá? E galera, é o seguinte, é, eu tenho formas excelentes pra mostrar pra vocês de como você ganhar dinheiro mesmo, Como tem uma renda passiva, como você lucrar muito no mercado de criptomoeda. Você quer saber como você lucrar? Tem aqui, ó, nos comentários, um treinamento, beleza? É o primeiro link que eu vou deixar, treinamento de criptomoeda, como você fazer trader, como você investir na maneira certa, a hora certa de você comprar, se vai ter que estudar os gráficos, o cara vai te ensinar como você estudar os gráficos, o cara vai te ensinar as maiores estratégias pra você ganhar dinheiro, certo? Você vai estar fazendo trader, ou até mesmo usando boots, ou até mesmo tendo gestão de risco, certo? Então, galera, é o seguinte, quer investir no mercado de criptomoeda, mas não sabe como? Eu vou te ensinar o caminho certo, beleza? Nos comentários aqui, você vai clicar no link, vai se cadastrar e vai pegar esse curso desse cara aí. É um treinamento show de bola, eu falo curso, mas é treinamento, beleza? Então, tamo juntos, é só o começo e vamos minerar, beleza? Todos os links vão estar nos comentários pra você dar abaixo no aplicativo. Valeu!